Música Eee! Olá meus amores! Eu vim aqui exclusivamente nesse vídeo, tá? Eu fiz uma live desse alongamento que eu vou agora mostrar pra vocês Lá no meu Facebook deu uma repercussão muito grande Então eu vim aqui com o maior amor e carinho fazer pra vocês Pra vocês verem que deu certo comigo e vai dar certo com vocês também, tá bom? Mas antes de eu mostrar aí pra vocês tudo direitinho Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no meu canal Que corra lá, se inscreva E assim que vocês se inscreverem, vai aparecer um sininho pra vocês Clica nele, porque aí toda vez que eu postar um vídeo aqui no canal Vocês vão receber uma notificação aí no celular de vocês, tá bom? E claro gente, não deixa de acessar minhas redes sociais E também de tá dando like nos vídeos Porque se vocês não darem like nos vídeos O Youtube também não vai tá dando como notificação Que eu tô colocando um vídeo novo aqui no canal Vocês vão ficar fora dessa? Então dê like nos vídeos Não só nesse, como nos outros vídeos postados aqui no canal, tá bom? Vamos lá arrasar? Vamos mostrar que esse alongamento é bafônico E quem é iniciante, quem tem nível avançado Quem tem cabine LED ou V... Enfim, vocês podem fazer um bom procedimento Se vocês confiarem no trabalho de vocês, tá bom? Não precisa ter nada de melhor Nada de melhor gel, nada de melhor cabine E vocês conseguem fazer tudo direitinho Se confiarem mais em vocês, tá bom? Eu confio e acredito Basta vocês confiar e acreditar que vocês vão conseguir, tá bom? Vamos lá no passo a passo Vamos lá no funk, no funk No funk, no funk Então meninas, pra gente fazer esse procedimento aí De alongamento no molde F1 Vamos precisar de um pó acrílico poliemerizável, tá? Esse é o incolor Vamos precisar de molde F1, tá? Vamos precisar de lixa bloco e lixa jumbo, tá? Vamos precisar de um pincel de gel Um palito, pau de laranjeira E uma espatalazinha, tá? Vamos precisar de um óleozinho Pra dar o acabamento final Óleozinho hidratante de cutícula Uma pregadeirazinha, que é aquelas que usa no salão de cabeleiro E caso a gente também precisar de um alicate A gente vai estar usando aí um alicate Um espanadorzinho Um prime Esse prime aqui, ele tem ácido, tá? Vamos precisar de um álcool 70, tá? Esse aqui tá aqui na minha garrafinha E vou usar apenas essa broca aqui Pra dar um leve acabamento, tá bom? Aqui é o gel Esse é o gel X e D Tá? Eu que dei a cor e a consistência nesse gel E também deixei ele por 10 minutinhos ali na geladeira Pra gente poder fazer aí ele no molde F1 E também vamos precisar de um motorzinho Não precisa ser motorzinho profissional Pode ser qualquer um que você tenha E também uma cabine de LED ou UV, tá bom? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Esse é o meu molde F1, tá? Vou pegar aqui um pouco de gel Ó, ele ficou um pouco mais durinho Agora eu vou mergulhar dentro do meu pó acrílico Poliemelizável Vou sacudir e vou retirar aqui Dentro do molde F1 Olha Agora eu vou arrumar com o pincel Vocês podem também estar pegando com o próprio pincel Mas só assim O gel tá durinho Então fica difícil de estar pegando com o pincel Aí a gente tem que pegar com uma espátula Vamos arrumar Até o tamanho que você quer dar no alongamento Agora vamos encaixar na unha Como se você estivesse empurrando pra dentro da cutícula Apoia E tira o excesso de gel embaixo E nas laterais Tá? Vou virar pra vocês verem Ó Pode limpar Limpei embaixo também Ó Tô apoiando aqui com o meu dedo Agora eu vou botar a pregadeira Tá? Essa aqui é uma pregadeira de cabelo Aquelas que você tem aí no salão Vocês podem encontrar em qualquer lugar Ó Tira o dedo E ó Coloca a pregadeira E dá uma apertada E coloca na cabine LED 1 minuto E na cabine UV 2 minutos Até a luz apagar Tá? Dessa mesma posição assim Então meninas Então meninas Tirei da cabine Tá? Agora vamos tirar a pregadeira Ó E pra gente retirar o molde F1 A gente vai movimentar pra lá e pra cá Ó Balançando Olha Soltou Ó Aí agora a gente vai dar uma pena Uma leve consertada Tá? Se vocês quiserem fazer mais uma camada por cima Pode fazer Tanto faz fazer com molde Ou fazer com um pincel por cima Aplicando mais uma camada Tá vendo? Ficou um furinho Mas não tem problema não Isso acontece Ó Como é que fica embaixo Aí aqui a gente vai tirar esse excesso Com o motor Levemente Tá? Ó E assim vocês vão fazer todos os dedos Tá? Um por um E camada única Ou com duas camadas Tá bom? Então vamos ver aí Como é que eu vou dar um acabamento Nesse alongamento de molde F1 Então meninas Ó Acabei de lixar Aqui Passei o motorzinho também aqui embaixo Ó Isso aqui só foi uma camada Tá? Agora eu vou jogar uma outra camada Porque caso vocês de repente Podem achar que tá fina E que é fazer ela um pouquinho mais grossa Pra ela se tornar mais resistente A gente vai pegar a lixa jumbo Vamos dar uma leve arranhada Ó Ó Ó Lixei com a lixa bloco Tá? Tirei a poeirinha Com o espanador E agora eu vou jogar mais uma camada No molde F1 novamente Próximo Tirei a poeirinha Tirei a poeirinha E agora eu vou jogar mais uma camada Tirei a poeirinha E agora eu vou jogar mais uma camada Agora vou colocar novamente por cima, ó, e assim a gente vai limpar, tá? Vai depois colocar novamente a pregadeira e colocar novamente na cabinha. Embaixo vamos tirar o excesso de gel. E na cabine até a luz apagar. Vou tirar, olha, a pregadeira novamente. Vou tirar o molde também, F1, sacudindo pra lá e pra cá. Ó, aqui é o resíduo de gel. E a gente vai dar uma lixada pra tirar e ela tá com a segunda camada, ó. Olha, bem mais resistente. Bem mais resistente, ó, bem mais resistente, com ponto de tensão, tem uma pequena curvatura, tá? Isso aí é uma camada levezinha que escorreu do gel no molde. É só vocês virem com o alicate, ó, cortar. É bem fininho. E aqui vocês vão lixar, ó, acertando. Vamos passar o óleo hidratante de cutícula pra finalizar. Aí, meninas, olha, está pronto a unha feita no molde F1. Eu fiz com duas camadas, tá? Vocês podem também fazer com uma camada apenas, tá bom? Eu só fiz com duas pra vocês verem que ela pode ficar também mais reforçada com duas camadas. Só lixei na ponta. Não precisei passar o motor aqui nem nada, tá? Só passei embaixo depois da primeira camada. E finalizei aqui com um óleozinho, tá? Não precisei de passar selante também, porque ela já sai selada, super lisinha e bonita, olha. Aí está, pronta. Com ponto de tensão e curvatura. Ó, e resistente. Agora é praticar, treinar e arrasar. Então é isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado, tenham feito direitinho, tá bom? Confio no trabalho de vocês, que tudo já deu certo, tá bom? Um beijo, obrigada pelo carinho de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Vamos no foguinho, no foguinho! E aí